No vídeo de hoje eu vou te dizer 3 ações que você pode comprar sem medo. Fala pessoal, meu nome é Felipe Dabu, eu sou investidor e trader na Bolsa de Valores há mais de 8 anos e hoje a gente vai falar sobre ações. Mais do que isso, hoje eu vou te apresentar 3 ações de empresas que você pode comprar sem medo. Existem diversos vídeos aqui no YouTube que foram gravados nos últimos anos falando de ações e existe um ditado muito bacana no mercado financeiro que eu particularmente gosto muito que diz o seguinte, quando a maré baixa é que a gente vê quem está nadando pelado. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2023 e a Bolsa de Valores simplesmente desabou nos últimos 2 anos. A maioria das ações já caiu mais de 60%, algumas até mais de 70% ou 80% e o investidor que seguiu conselhos a cegas de supostos especialistas se deu mal e hoje se encontra aí desamparado sem saber o que fazer. A minha proposta nesse vídeo é fazer justamente o contrário, apresentar algumas empresas, mas mais importante do que isso é fazer você entender o que faz uma empresa ser segura e boa a ponto da gente poder alocar o nosso suado dinheirinho nela sem precisar ter medo. Todas as ações que eu vou te mostrar aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em abril de 2023, com o mercado desabando, elas se encontram no topo. Algumas delas até sobem enquanto tudo se rende ao caos e outras caem muito menos do que o mercado. Isso por si só já é um sinal de resiliência. Mas antes da gente começar a conversar sobre essas empresas, considere deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal, a gente está fazendo muito conteúdo assim e não se esquece também de compartilhar aí o vídeo com seus amigos. E agora, para começar, o que faz uma empresa ser boa e segura para você investir? Existem alguns parâmetros que devem ser analisados antes de investir o dinheiro em qualquer empresa. É como se a gente pegasse a empresa que está sendo analisada e fizesse ela passar por diversos testes. Se ela for aprovada em todos os testes, eu posso dizer que ela é segura e boa para investir. A primeira pergunta que deve ser respondida, a empresa é estatal? Esse é o primeiro teste. Se a resposta for sim, se houver qualquer presença do Estado na estrutura societária de uma empresa, eu, Felipe, já descarto totalmente investir nela. E não me deve a mal, existem muitas empresas estatais boas. A Petrobras é uma empresa excelente. Banco do Brasil também. Mas quando eu olho para uma empresa com o intuito de me tornar um investidor, eu preciso saber que eu, acionista da empresa, estou sendo priorizado. As empresas do governo, elas geralmente não têm como prioridade os seus acionistas. Algumas delas podem ser utilizadas para cumprir o que alguns chamam de função social. E o objetivo desse vídeo não é discutir se isso é o certo ou não a se fazer. O fato é que quando uma empresa possui o Estado como seu controlador, o acionista não é prioridade e eu opto por já não investir naquela empresa. A segunda pergunta que deve ser respondida é, a empresa é lucrativa? Ao meu ver, não faz sentido nenhum investir um centavo sequer numa empresa que não é lucrativa. Isso porque o objetivo de qualquer negócio é gerar lucro. Se a empresa que está sendo estudada não possui o que eu chamo de histórico de lucratividade, não tem por que investir nela. Eu geralmente faço essa análise olhando para os últimos 10 anos de resultado. Se a empresa foi lucrativa durante todo o período, e se o lucro cresceu no período analisado, eu posso dizer que a empresa passou no teste. Se a empresa não foi lucrativa de forma recorrente nos últimos 10 anos analisadas, ou se o lucro não foi crescente, ela não passou no teste. E é imediatamente descartada como uma candidata a investimento. Você pode argumentar comigo que existem empresas que ainda não são lucrativas, mas que podem vir a ser no futuro. E eu concordo com você. Mas lembra que a gente está buscando empresas seguras para investir. Empresas consolidadas e perenes. O terceiro teste ou pergunta que deve ser respondida é o setor e o segmento de atuação da empresa são cíclicos? Se a resposta for sim, eu já desconsidero a possibilidade de investimento no ativo. Eu não gosto de investir em setores cíclicos. O que são setores cíclicos? São setores onde a demanda pelos produtos e serviços dessas empresas varia muito. Ou o preço dos produtos das empresas varia muito. Peguemos, por exemplo, a própria Vale. A Vale é uma empresa cujo principal produto, principal atividade é a exploração do minério de ferro. Ela comercializa o minério de ferro. E o minério de ferro pode estar valendo 100 dólares no mercado internacional ou pode estar valendo 20 dólares. E não tem nada que a Vale possa fazer sobre isso. Vão existir épocas de bonança para a Vale e vão existir épocas de vaca magra para a Vale. Eu, particularmente, não gosto de investir em empresas assim. Eu prefiro alocações em empresas pouco cíclicas, que estão sempre crescendo, mesmo que num ritmo menor, e aumentando aí o seu nível de lucratividade. Empresas do setor de energia, por exemplo. A ciclicidade quase não existe nesse setor. A demanda por energia só aumenta ao longo do tempo e dificilmente oscila muito mesmo num cenário de recessão. E apesar de três regrinhas, três testes muito simples, a maioria das empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil não passa nesses três testes. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, eu executei esses três testes em mais de 200 empresas líquidas aqui da B3 e apenas uma dúzia de empresas passou nos três testes. E nesse vídeo eu vou apresentar três empresas que eu considero as mais seguras para o investidor de longo prazo. Lembrando que eu não estou recomendando investimento em nenhuma dessas empresas. é essencial que você estude e desenvolva a sua própria metodologia de escolha de ativos por conta própria. O que eu estou fazendo nesse vídeo é apresentando a minha metodologia. A primeira empresa que você vai conhecer, ela se chama Equatorial Energia. Fundada em 99, a Equatorial tem como foco a geração, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil. Com atuação em diversos estados, como Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. E por meio de diversas aquisições e investimentos, a empresa tem se consolidado como uma das principais do setor elétrico nacional. E vamos lá, aplicando os três testes para Equatorial Energia, a gente vê que ela pode ser considerada uma boa empresa para investimento. Em primeiro lugar, a Equatorial é uma empresa privada, controlada por acionistas privados e que não tem nenhuma participação do governo ali na sua estrutura societária. Em segundo lugar, a gente analisa a curva de lucros da Equatorial. Olhando aí para uma janela de pelo menos 10 anos, a gente vê que o lucro, além de ser recorrente, ele é crescente. Só para você ter uma ideia, em 2012, o lucro reportado foi de 204 milhões de reais. E atualmente, o lucro chega a ser da ordem de quase 2 bilhões de reais. Em terceiro lugar, a gente tem que olhar para o setor da Equatorial. Como eu já disse, o setor de energia é um setor perene e pouco cíclico, porque a demanda por eletricidade é constante e é uma necessidade básica da sociedade, com quem é a sociedade moderna. Agora, perceba como que as ações da Equatorial Energia se comportaram nos últimos anos. Uma valorização constante de mais de 2.000% na última década. E o mais legal é que os períodos corretivos não são tão intensos. De vez em quando, o papel costuma corrigir e gerar excelentes pontos de compra para o investidor de longo prazo. E a segunda empresa que você vai conhecer é a WEG. A WEG é uma empresa brasileira líder na fabricação de equipamentos elétricos, atuando principalmente nos segmentos de motores elétricos, automação industrial e sistemas de geração e distribuição de energia, tintas e vernizes industriais. Ela foi fundada há bastante tempo, lá em 61, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, até hoje vai à sede da WEG. E a empresa cresceu ao longo das décadas e se tornou aí uma referência não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. A empresa investe fortemente em inovação, pesquisa, desenvolvimento, um verdadeiro exemplo aí para as empresas brasileiras, e que permitiu que ela expandisse a sua atuação em mercados diversos, como de energia renovável, petróleo e gás, mineração e infraestrutura. A WEG tem uma presença global hoje, com fábricas, escritórios comerciais e centros de distribuição em mais de 30 países. Bora aplicar os três testes na WEG? A primeira pergunta que a gente deve fazer é, a WEG é uma empresa estatal? Olhando a estrutura societária da empresa, você vai descobrir que a WEG é uma empresa 100% privada e não possui qualquer participação do governo. Para nós, que queremos investir nela, isso é excelente. Em segundo lugar, a gente tem que olhar para a curva de lucros da empresa. Que curva bonita, hein, pessoal? Ela é simplesmente perfeita. Perceba como o lucro da WEG, além de ser recorrente, também é crescente. A empresa, há 10 anos atrás, gerava um lucro para os seus acionistas de 500 milhões de reais. Hoje, esse lucro é da ordem de 4 bilhões de reais. Olha a geração de valor incrível que aconteceu aí com os seus acionistas. Existe uma curiosidade sobre a WEG que eu acho bacana pontuar aqui nesse vídeo. Desde que a empresa entrou na bolsa, passou a ter as suas ações negociadas aí, ela nunca reportou um ano sequer de prejuízo. Todos os anos, a empresa teve lucro. Vamos para o terceiro teste. A WEG está dentro de um setor considerado perene ou um setor cíclico? A WEG está no setor industrial, que sim, pode ser considerado cíclico em certo ponto. Porém, a WEG diversificou seus negócios ao longo dos últimos anos, expandindo aí a sua atuação em setores como energia renovável e eficiência energética, que podem ser considerados setores menos cíclicos. Além disso, a empresa também tem uma presença global, o que ajuda a mitigar os riscos associados à ciclicidade dos mercados. Hoje, a WEG apresenta um bom equilíbrio entre os segmentos cíclicos e os segmentos não cíclicos que compõem todos os seus negócios, o que dá à empresa uma certa estabilidade e resiliência frente a diferentes cenários econômicos. E aí chega a hora da gente olhar para a performance das ações da WEG, a gente vê uma verdadeira geração de valor para o seu acionista ao longo do tempo. Só na última década, a rentabilidade foi superior a 1.600%. E nas últimas décadas, a gente está falando de 15.000% de rentabilidade. Isso significa que cada real investido na empresa teria se tornado 150 reais. E hoje é impressionante como o ritmo de crescimento da WEG continua alto, a empresa continua crescendo como ela crescia há mais de 15 anos atrás. A gente consegue também perceber que ao longo do tempo existiram momentos de crise financeira que as ações da WEG corrigiram de maneira mais aguda. E esses momentos são perfeitos para você ir lá e comprar mais ações da empresa, com toda a segurança do mundo, já que agora você entende o quão bom é o negócio que você está comprando. A terceira empresa que vai ser apresentada aqui se chama Raia Drogazil. Raia Drogazil é uma das maiores redes de varejo farmacêutico do Brasil, não só do Brasil, mas também da América Latina. A empresa resultou da fusão das redes Drogazil e Droga Raia, lá em 2011. Ambas aí com uma longa história no setor farmacêutico brasileiro. A companhia ainda possui um vasto portfólio de produtos, que inclui medicamentos, itens de higiene pessoal, beleza e bem-estar. Com mais de 2 mil lojas físicas espalhadas pelo país, a Raia Drogazil atua em diversas regiões e estados brasileiros. E ainda possui uma presença, agora nos últimos anos, significativa no comércio digital. Ela não é uma empresa estatal e não possui o governo na sua estrutura societária, então ela passa o nosso primeiro teste. Se a gente olhar para a curva de lucros da empresa, é absurdo de ver como ela é resiliente. Mesmo nos períodos de crise, o lucro cresce e ele é sempre recorrente. A empresa nunca reportou um prejuízo, um ano de prejuízo sequer. E a Raia Drogazil é uma empresa que atua no setor de varejo farmacêutico, que não é considerado um setor cíclico. Isso ocorre porque a demanda por medicamentos e produtos de saúde, higiene pessoal, geralmente não é afetada por variações no ciclo econômico. As pessoas continuam precisando de medicamentos e produtos de cuidado pessoal, independentemente do desempenho da economia. Olhando aí para o desempenho das ações da Raia Drogazil, a gente vê um crescimento impressionante. Na última década, o seu acionista conseguiu uma rentabilidade superior a 1.200%, tendo inclusive a oportunidade de comprar mais ações em períodos de queda. Bom, nós chegamos ao fim do vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado do conteúdo apresentado aqui. Se você gostou, considere se inscrever aqui embaixo no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal, comenta aqui embaixo, embaixo nos comentários. É bem fácil de você comentar. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até mais!